Música Ativar o VoiceOver Ok, eu ativei a opção VoiceOver Esquecer Abrir o aplicativo Youtube Música Mi nome é Maria Camila Bravo Román Estou no Colegio Calafen Femenino Tenho 9 anos Estou no Grado 4º B Música Mi nome é Magda Susana Román Sou amada de casa Sou líder em minha cidade Por uma organização que se chama Asociación Padres Abrindo Puertas de Medellín Que é uma organização de padres Familias e cuidados de pessoas com discapacidade Música Mi ideia para Medellín É que tenha muita acessibilidade Em todos os mediados de transporte E também A educação para as crianças E as crianças com discapacidade Música Com todas as discapacidades Tenham acesso a todos Já seja Cantar Ballet Etc Minha ideia para Medellín É que seamos uma cidade Incluente Uma cidade sem prejuízos E uma cidade que miremos Ao outro Desde suas capacidades E não desde o que não faze E minha ideia para Medellín É que realmente pensemos no outro Antes que pensar só no nós mesmos Música Maria Camila é uma criança muito inteligente Muito espontânea E verdadeiramente Eu até que sou a mamã Me quedo impactada Com tudo o que logra Maria Camila O dia a dia de Maria Camila Transcurre ir a la escola Va ao colegio Está escolarizada Na aula regular En el colegio Calasans Femenino Está em quarto E aparte de isso Tinha uns apoios adicionales Em as tardes Asiste duas vezes a semana A Fundação Multis Donde lhe prestam atenção Em todas as áreas ciclológicas Que é o que é Braille, orientação de movilidade E hábaco E habilidades de vida diária Además Também conta Com umas clases de flauta Que é uma aliança entre A Fundação 1 mais 1 E Colmotos Yamaha Donde é um programa Que se chama Música para ver E todos os meninos Com discapacidade visual Que assistem a a Fundação Multis Estão neste momento Em esse programa E aprendem a tocar flauta Além disso Maria Camila assiste Ao colegio Canto Alegre Donde está em clases De técnica vocal E pertenece ao coro de Canto Alegre Já há mais ou menos um ano Desde que vivem a boda De atirar ser mais a mamãe A mamãe de Deus O estereotipo É uma menina com um APC E com um desenvolvimento Como vemos na Maria Camila Camila Os pronósticos médicos E normalmente Os meninos com esse pronóstico Não chegam nesse processo Donde está Maria Camila Camila é o trabalho de estimulação De trabalho em família De equipo De trabalho interdisciplinário De muita fé E de muito amor Que se lograram fazer muitas coisas Com Camila Então em vista Que nós nos veíamos Como que invisibilizados Vimos a necessidade De conformar uma associação Somos como 93 pais Que estamos Em pro de que nossos filhos Se vean reivindicados Suas direitos Nós nos vimos conta de que habían invitado a minha mãe e também me invitaram a mim, então eu fui ao encontro participativo e lhe fiz uma carta a Federico. Federico, estou muito feliz de que seas o alcalde de minha cidade. Espero de ti que sigas permitiéndoles a todos os niños e niñas cultivar seus talentos. A ver, a mí me parece muito interessante e muito novedoso, porque é a primeira vez que fazem essa sensibilização frente ao mais pequeno, frente ao que está quedando a cidade, porque de uma outra nós estamos construindo cidades para eles, então, me parece algo muito divertido, que era uma das coisas que Maria Camila me dizia, mami, mas é uma reunião, eu não, isso vai ser diferente, e graças a Deus foi diferente, porque ela estava feliz, e ela dizia, sim, vamos fazer as actividades, vamos fazer isso, então, me pareceu muito estratégico desde a Alcaldia de Medellín que fizeram esse tipo de formação para os meninos, porque de uma outra forma os faz como cómplices de que isso é uma construção de todos e que todos podemos aportar um granito de arena por pequeno que seja. Te cuento que sinto Sinto, me sinto que me dá tanta felicidade ver a Federico. Os meninos também somos listos, inteligentes sobre isso, não somente tem que estar o adulto aí no encontro participativo, o papo, a mamã, não, 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 tem que estar os meninos também, os meninos também fazem parte da cidade. E o fato de que o plan chegue a esta comunidade faz que seja mais cercano, que verdadeiramente tenha uma garantia da participação e que verdadeiramente se preocupem por as necessidades de cada comunidade e isso faz como que já seamos mais mais cercanos ante a administração e que não seja como que simplesmente é algo dos de a administração e vocês, os cidadãos, não têm nada que ver aqui. E vocês, é o mais bonito que há. E listo.